Olá meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês pessoal espero que sim gente está começando vai começar a época melhor que tem aqui no Nordeste que é o São João pessoal e tem várias comidas típicas baratinhas fáceis para você fazer na sua escola na sua festinha junina enfim gente eu vou fazer uma série de vídeos com receitas típicas tá bom então hoje vai ser o milho de flocão gente sim o flocão que você usa aí na sua casa tá bom bora para os ingredientes mas antes disso já se inscreve no canal ativa o sininho deixa aí ó bem ativadozinho que é para quando minhas receitas você já recebeu tá bom comenta compartilha se você acha que mais pessoas devem ser alcançada com esse vídeo bora para o vídeo e bora para receita gente aqui tem três colheres de margarina pode ser a manteiga e pode ser também o óleo nem a questão do óleo eu não sei a quantia certa porque eu não faço com óleo tá bom mas eu faço com três colher de margarina que tá em temperatura ambiente os ovos três ovos e pessoal é duzentas aqui um potinho de duzentas ml né posto uma xícara de duzentas para farinha de trigo você vai levar três tá bom aqui tem duzentas também de açúcar e duzentas de flocão tá certo duzentos e cinquenta de leite e bora para receita meus amores eu vou começar batendo os ovos a margarina e o açúcar e vamos bater toda essa misturinha depois que você bateu tudo os líquidos você vai começar a acrescentar a farinha de trigo aos pouquinhos tá coloquei duas e vou colocar a metade do flocão o leite meus amores é duzentos e cinquenta ml vou colocar aqui a metade e vamos mexendo e agora sim vamos acrescentar a outra parte da farinha com a outra parte do flocão juntamente com a outra parte do leite e vamos batendo só que dessa vez gente a gente vai bater aos pouquinhos tá bom porque eu não quero que a massa fique a massa pesada então você vai envolvendo olha só percebeu que a massa está pesada você vai colocar mais quinhentos ml de leite tá bom quinhentos ml não gente perdão cinquenta ml de leite vamos lá tá vendo que ficou um pouco pesada porque o flocão ele fica mesmo um pouco pesado você vai colocar e vou colocar cinquenta ml aí você já pode ver que ela ficou mais malzinha e agora vamos colocar uma colher de fermento e aqui pessoal a gente tem o ingrediente chave pra esse bolo ficar bem saboroso diferentão e bem gostoso gente aqui é tirinhas de queijo mussarela tá bom então esse queijo aqui que você vai acrescentar em tirinhas mesmo pronto pessoal a massa já está prontíssima e agora você escolhe uma forma de sua preferência eu peguei essa com furinho e vamos colocar toda a massa lembrando que eu já pré-aqueci o forno tá meus amores 10 minutinhos pré-aquecido para quando você for colocar seu bolo seu forno já está aí a todo vapor então bora para o forno e agora você vai levar ele a 200 graus tá certo a 200 graus e vamos ver quanto tempo ele leva eu mostro tudo para vocês e depois de 40 minutos olha aí o meu bolo de flocão pessoal rápido barato simples uma delícia tá bem fofinho gente então ó se você quer uma receitinha aí boa faz aí na tua casa na tua noite junina faz aí no teu lanche da tarde pra qualquer lugar pra qualquer ambiente tá bom bora lá ver se ficou bem gostoso agora olha só gente o queijinho lá ó e é isso gente ficou uma delícia tá já adianto que é uma delícia esse bolo então ó clica aí no gostei se inscreve no canal e até o próximo vídeo